Agora vamos falar sobre vacinação. Até esta quinta-feira o Ministério da Saúde vai distribuir 8 milhões e 700 mil doses de imunizantes contra a Covid para todo o país. A população que vive nas regiões de fronteira está entre as prioridades. O governo quer evitar a entrada no Brasil de variantes do coronavírus. Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima e Santa Catarina devem receber imunizantes suficientes para aplicar em 279 mil pessoas que vivem em fronteiras. É que o Ministério incluiu na última quarta-feira a população dessas regiões como prioritária para a imunização. Desde então, 500 mil pessoas foram beneficiadas. Nesta terça-feira, Marcelo Queiroga esteve em Foz do Iguaçu, no Paraná, para aplicar doses de vacinas na população que mora na cidade, que faz fronteira com o Paraguai e a Argentina. É uma estratégia, até para que a gente possa conter variantes, criar uma espécie de cordão epidemiológico vacinando a população fronteirista para evitar que variantes que vêm de outro país possam chegar aqui ao Brasil. A entrada e a disseminação de cepas são preocupações para o Brasil. Pelo menos 110 casos de infecção pela variante Delta, cepa mais transmissível do coronavírus até agora, foram notificados no país. Segundo dados do Ministério da Saúde, os registros foram feitos em sete estados, entre eles Rio de Janeiro, Paraná e Maranhão.